Ontem, 30 de abril, após as 22 horas, aconteceu uma batida aqui na rua Laticínio com a rua Castanheira, bem na esquina. Este carro aqui bateu nesse escritório, derrubou a parede e estamos atrás de informações e não tem ninguém no escritório. Os vizinhos aqui só sabem dizer que foi uma batida depois, naquele momento da chuva, por volta de, depois das 22 horas. Então, assim, nós vamos lá na delegacia saber de mais informações, porque a parede está quebrada, aqui dentro funciona o escritório, os vizinhos não sabem dizer o detalhe de que escritório que é, só encontra esse carro que bateu, quebrou, derrubou a parede e a informação é de que o motorista dessa caminhonete foi levado pela polícia para a delegacia. Vamos atrás de mais informações. A guarda de segurança viária de trânsito está chegando nesse momento aqui para verificar os procedimentos que vão ser adotados. Se encontra aqui na delegacia de polícia a mãe e a esposa do rapaz que estava embriagado dirigindo a caminhonete do patrão dele, de uma vidraçaria, que bateu contra o prédio ali na rua Castanheira. Falamos também com o proprietário do prédio, o proprietário do prédio que tinha alugado para um inquilino, e o inquilino está em Paraupeba e tenta falar com o inquilino lá e não consegue falar, porque ele não atende o telefone, provavelmente esteja viajando. E ele mandou um pedreiro para fechar aquele buraco, está cheio de mercadoria lá no escritório. E o rapaz que dirigia o carro embriagado, que foi confirmado pela família e pela polícia, ele se encontra recolhido e o delegado dentro de poucos minutos vai conversar com ele para ver que providências serão tomadas. Domingo foi o bicho, nós tivemos alcoolemia, muita gente presa, que estava dirigindo inclusive sem habilitação, foi recolhido. Teve tiro lá na 45 e teve esse rapaz que bateu com o carro ali na rua Castanheira, que estava totalmente embriagado. A polícia está tomando as providências dentro da lei para que as pessoas responsáveis por tudo isso sejam punidas. A polícia também está fazendo investigação sobre o assassinato que houve lá na 45. melhores informações nós vamos ter só amanhã com desdobramento do que a polícia vai investigar.